Boa noite a todos. Hoje é 26 de março de 2020, quase madrugada do dia 27 de março. Embora já tenhamos emitido o nosso boletim de hoje, recebemos uma informação de extrema relevância e entendemos ser necessária a divulgação nesta noite de um boletim extraordinário. O HC acaba de emitir uma nota em que informa que uma paciente suspeita de coronavírus, residente de Botucatu, que se encontra internada na UTI do Hospital das Clínicas, apresentou uma piora de seu quadro clínico e respira com auxílio de aparelhos. O Hemocentro de Botucatu, conforme já comentamos ontem, vem desenvolvendo, padronizou o método e está em processo de certificação pela Adolfo Lutz, para que seus resultados sejam validados oficialmente. E foi realizado um teste dessa paciente que se encontra na UTI, aqui em Botucatu, que resultou positivo para coronavírus. Aguardamos a confirmação oficial da contraprova do Adolfo Lutz, mas, com grande probabilidade, trata-se do primeiro caso confirmado de coronavírus em Botucatu, uma paciente evoluindo, infelizmente, em estado grave. Trata-se de uma mulher entre 50 e 60 anos de idade, que apresenta comorbidades significativas, e tem uma epidemiologia de ter ido para São Paulo e ter tido contato com pessoas sintomáticas que vieram de outro estado, onde também já há descrição de transmissão comunitária da doença. Então, comunicamos, então, a probabilidade de que esse caso venha a se confirmar oficialmente pela Adolfo Lutz nos próximos dias, como o primeiro caso confirmado de coronavírus em Botucatu. Vivemos um momento de muitas dúvidas, mas precisamos ter serenidade agora. Há muito questionamento em todo o país sobre as medidas que vêm sendo adotadas, mas, mais do que nunca, infelizmente, elas se mostram acertadas. Então, todas as medidas que têm sido adotadas aqui, particularmente em Botucatu, têm sido tomadas pelo prefeito, ancoradas pela opinião de um grande grupo de pessoas, um grupo representativo de autoridades de saúde, de vigilância, da Faculdade de Medicina, do HC, conforme nós estamos já conversando nos últimos dias. Então, as medidas, elas são necessárias, e, nesse momento, não existe a possibilidade de se recuar dessas medidas adotadas sob o risco de termos uma situação em Botucatu fora de controle. Então, reforço a importância do isolamento social, do distanciamento social. Vamos permanecer em nossas casas e apenas sair aquelas pessoas que realmente desenvolvem, nesse momento, um papel essencial e que não possa ser interrompido. Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, transparência. Vamos enfrentar todos juntos esse período que vem pela frente nas próximas semanas e nos próximos meses. Música Música